Tensão e medo no Gama. Trio faz mãe e filho reféns. Os bandidos levaram carro, TV e celulares. A reportagem é de Maíra Guedes. O roubo foi no conjunto E da quadra 3 do Gama. De acordo com a polícia, a dona da casa, uma mulher de 41 anos, ouviu o cachorro latir e saiu pra saber o que estava acontecendo. Quando voltou, encontrou o filho de 20 anos rendido por um ladrão. Ele estava com uma arma na cabeça. Na mesma hora, o criminoso ligou para dois comparsas que chegaram em seguida. Eles colocaram mãe e filho trancados dentro do quarto. Enquanto isso, roubaram uma televisão de 42 polegadas, dois aparelhos celulares e o carro da família. Disseram que precisavam do veículo para fugir, porque tinham acabado de matar um homem. A polícia civil ainda não identificou os criminosos e investigou.